Genéricos e Companhia é uma farmácia especializada em medicação genérica que você consegue obter no mercado hoje em média 40% de economia Aqui, além dos 40, você consegue obter mais 30 E quer ver só a diferença? Aqui, olha, de referência custa R$ 34,31 O genérico você vai encontrar R$ 16,65 Aqui você só paga R$ 11,65 Agora, além dos medicamentos genéricos, você também encontra aqui os convencionais de referência com no mínimo 20% de desconto Eles entregam aí na sua casa, se gastar acima de R$ 25,00, não tem taxa de entrega Avenida São João, 541 de segunda a sábado Entrega para São Paulo e Grande São Paulo Telefone 221-2555-223-0222